Eu estava ainda longe E corrente para mim Os teus olhos me viam no caminho Quando arrependido eu voltei para ti E com compaixão corres de minha direção Com um reino, um abraço Me deste caminho é bom Meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Pai Meu Pai Eu estava ainda longe E corrente para mim Os teus olhos me viram no caminho Quando arrependido eu voltei para ti E com compaixão corres de minha direção Com um pedido, um abraço Me deste caminho é bom Meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Deus, meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai